DJ Matheus, oficial! Eu acho que consigo superar seu beijo Eu acho que consigo superar seu cheiro O que me enfrente nesse sentimento É que a nossa música tá estourada no momento Aquela que marcou seu beijo, aquela que marcou o começo A top 1 do nosso Spotify Ficar solteiro pode até ser bom Ficar juntinho com você é muito mais Eu acho que consigo superar seu beijo Eu acho que consigo superar seu cheiro O que me enfrente nesse sentimento É que a nossa música tá estourada no momento Aquela que marcou seu beijo, aquela que marcou o começo A top 1 do nosso Spotify Ficar solteiro pode até ser bom Ficar juntinho com você é muito mais Sem aliança no dedo Desfaçado de solteiro Dá um passo do arrependimento Bater das ligações que eu tô fazendo Sendo recusado Tô bebendo pra esquecer, mas tô bebendo errado O grau não tava vendo Saudade é covardia Eu tô solteiro, mas nem queria Eu acho que consigo superar seu beijo Eu acho que consigo superar seu cheiro O que me enfrente nesse sentimento É que a nossa música tá estourada no momento Aquela que marcou seu beijo, aquela que marcou o começo A top 1 do nosso Spotify Ficar solteiro pode até ser bom Ficar juntinho com você é muito mais Eu acho que consigo superar seu beijo Eu acho que consigo superar seu cheiro O que me enfrente nesse sentimento É que a nossa música tá estourada no momento Aquela que marcou seu beijo, aquela que marcou o começo A top 1 do nosso Spotify Ficar solteiro pode até ser bom Ficar juntinho com você é muito mais Ficar solteiro pode até ser bom 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 Ficar solteiro pode até ser bom